Olá amigo ligado no Double Play, depois de muitas reviravoltas nas quartas de final da Copa Davis, já conhecemos os quatro países que vão em busca da decisão. Suíça encara a Itália e a República Tcheca encara a França fora de casa. Rodrigo Garibaldi, meu parceiro do outro lado da rede, o que falar, qual o panorama dessas grandes semifinal da Copa Davis que acontece entre 12 e 14 de setembro. Olá Rafael Boru, olha ainda bem que você está aí na Europa, bem pertinho desses quatro países semifinalistas da Copa Davis, porque eu aqui da América do Sul fiquei com muita saudade da época do Guga, do Meligene e até do Lapente ou do Andréas Gomes. O Brasil teve muita dificuldade para despachar o Equador por 3x2 e voltar a disputar a repescagem da Copa Davis. Mas falando aí nas quartas de final, as grandes surpresas ficaram mesmo para a Suíça de Wawrink e Federer. A gente esperava até um 4x1 ou 5x0 de repente, mas o campeão do Australian Open decepcionou bastante, Rafa. Ele teve aí uma derrota nada esperada para o Golubev do Cazaquistão na sexta-feira. Houve também a derrota da Suíça nas duplas, para a dupla do Golubev do Nedo Viesov, que perdeu para o Bert na estreia do Australia Open. Mas o Wawrinka conseguiu uma vitória de virada difícil no domingo e o Federer confirmou o favoritismo, despachou o Golubev, que é o melhor tenista da pequena história do Cazaquistão. A rival da Suíça na semifinal, como você falou, é a Itália. A Itália que chegou graças ao Fornini ganhando do Murray no Saibro. Murray, mais uma vez, acabou deixando a desejar, apesar de ter seu título recente em Wimbledon, ainda dá para manter a fama de amarelão. Entre Suíça e Itália, um título apenas para a Itália em 76. Os italianos também vice-campeões em 98 contra a Suécia, uma final nada esperada. E já é uma semifinal que dá para dizer quase de zebras. Quase de zebras por quê? Porque a Suíça não chegou nos últimos tempos que o Federer simplesmente não disputava. Acho que é a grande favorita para esse ano com o Federer e o Wawrinka. Do outro lado da chave, França e República Tcheca, como você falou, fazem as semifinais. República Tcheca atual bicampeã. Nem precisou do Berti para despachar 5x0 o Japão. Lembrando que os japoneses também jogaram sem o Nishikori. A França também decepcionou bastante. Saiu com 2x0 atrás contra a Alemanha na sexta-feira. O Benetton aí que vem chegando bem, o veterano, nos últimos Masters. E o de Songa que perdeu para o alemão o Goiobtics. 8x6 no quinto. Mas depois 3x2 acabou virando. Eu acho que vai dar França e Suíça. Fico na torcida pelo título inédito dos suíços. Vice-campeões de 92. Afinal de contas é um privilégio ter Federer e Wawrinka jogando juntos. O Federer quer um dos poucos títulos que ele não tem na carreira ainda, Rafa. E você? Qual é o seu palpite? Volto aí em Lisboa. Eu também aposto numa final clássica. Suíça vs França. Ia ser muito bom ver o Federer e o Wawrinka contra o Tsonga e o Gasquet. Jogadores com estilos muito bonito de se acompanhar. E você internauta, qual a sua aposta? Deixe aí o seu comentário aqui embaixo. Também se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Nos acompanhe no Facebook no curtatenis.com.br. E você sabe, aqui no Curtatênis a vantagem sempre é a favor. E aí E aí